Olá! Quer ver algo criativo hoje? Então veja essas maneiras interessantes de reaproveitar ferramentas antigas. Alguns objetos nós simplesmente não imaginamos que podem ser reutilizados. E por vezes jogamos fora coisas que podem ser de grande utilidade em nossos casos. Quem diria que algumas ferramentas de jardim poderiam virar cadeiras? Ou aquelas chaves deixadas de lado virarem um lindo porta-retrato? E dentre tantas possibilidades, usando as suas habilidades manuais você pode fazer esculturas, pinturas, para decorar a parede. Aqueles pregos antigos, enferrujados, podem se tornar uma linda decoração, simples e charmosa. Ah! Também temos outro vídeo onde ensinamos a fazer um pássaro utilizando ferramentas antigas. Se você quiser dar uma olhadinha, está aqui na descrição o link. Espero ter te ajudado com essas inspirações. Se você gostou do vídeo, comente aqui embaixo e deixe seu like. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para receber todas as novidades. Um grande abraço e até o próximo vídeo!